Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para comentar a operação do Banco do Brasil Seguridades, a operação de seguros, previdência, plano de saúde, ali na verdade o dental, e capitalização. A análise aqui, como nas anteriores, exige muito pouco tempo, dado que a questão cerne aqui não são as várias aberturas das áreas, nem nada disso, é uma coisa muito mais central da operação. A estrutura acionária na tela, a gente vê o controle do Banco do Brasil, 66, alguma coisa por cento, com parcela relevante, o que acaba fazendo com que o resultado aqui do BBSE acabe afetando de forma relevante o resultado do Banco do Brasil. Então é uma parte aqui da operação da diversificação, da operação do Banco do Brasil, que de fato tem relevo na operação lá do banco, o conglomerado como um todo. A evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, a última análise foi feita no terceiro trimestre de 2019, desde então a gente não olhou mais para o ativo, no período não tinha interesse no ativo, por questões, por basicamente duas questões, a primeira dinâmica no terceiro trimestre não parecia mais positiva para o setor, os juros baixos e inflação controlada faziam com que o resultado financeiro da operação ficasse pressionado, menos positivo, a venda do IRB com distribuição dos recursos através de proventos mostrava justamente que a operação, inclusive foi comentado em teleconferência, que a operação não via muito espaço para expansão do setor, portanto a gente ficava ali meio sem uma grande expectativa positiva a médio e longo prazo. Mais importante do que isso, a gente tinha a possibilidade de exposição à operação do BBS-E através do Banco do Brasil, sem a centralização do risco no setor de seguro, certo? Então a gente podia ter uma participação ali diversificada do BBS-E junto das outras partes do Banco do Brasil, especialmente carteira de crédito e outras atividades do Banco do Brasil que são bem positivas, como a gente viu analisando durante esse período todo, que foi justamente a decisão tomada, na época, certo? A gente já estava em Banco do Brasil, foi a decisão tomada, e que como a gente consegue ver na tela pela evolução do preço do Banco do Brasil no período versus a evolução do preço do BBS-E, acabou sendo, teve um resultado positivo, né? Tendo sido o Banco do Brasil realizado em sua totalidade recentemente. Então recentemente a gente fechou a operação, o que justamente faz com que essa curva aí mostre ali o fechamento ali, o andamento e o fechamento da posição em Banco do Brasil, tá? Isso dito, a gente vê a abertura do resultado com várias áreas na tela, tá? A gente tem ali a abertura de cada uma delas com evolução de seguros, dental e por aí vai. Não vejo sentido em ficar me prendendo na abertura de cada uma, tá? O lucro líquido com estabilidade versus o período anterior e um crescimento de 13,7% ano contra ano. Nada negativo, mas nada que chame a atenção como a coisa mais positiva do mundo, dado que a gente tem vários ativos disponíveis no mercado financeiro. Na abertura do lucro líquido anual, a gente vê a dinâmica entre ganho financeiro, que deve ter uma forte redução com a continuidade da queda de juros, e a inflação com consistente arrefecimento, tá? Dado que a gente tem ali a grande parte daquilo ali vindo de ativos vinculados à inflação e ganho de juros, a gente deve ter justamente claramente uma redução do ganho com o passar do tempo. Que a operação espera compensar com a evolução no ganho do aumento do resultado operacional. O que eu não vejo como absurdo ou impossível de fazer, mas é algo que deve ser provado pela operação à medida que o tempo passa e volta a reforçar. Nenhuma necessidade de passar por isso. Não vejo o ativo como negativo, mas em um mundo com um banco do Brasil que engloba essa operação e diversifica a exposição, a dinâmica de juros menos positiva para a operação que a gente está vendo com redução contínua de juros e arrefecimento inflacionário, e alto custo de oportunidade por outras operações descontadas e bem positivas e alinhadas, eu não vejo qualquer sentido na alocação aqui. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, você vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na próxima análise. Valeu galera, beijão!